Música Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, levanta sua mão direita e rezemos juntos A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E como a gente precisa realmente entregar o nosso caminho, a nossa vida, Deus Hoje eu quero trabalhar uma palavra na tua vida Decisão Precisamos tomar uma decisão importante hoje Como decidir com sabedoria, como saber qual a vontade de Deus para a minha vida O passo inicial é entregar totalmente tudo ao Senhor Pega comigo o Salmo 37, palavra de Deus Salmo 37 a partir do versículo 1 Vamos escutar e assim vamos, como o Padre Jonas nos ensinou Ruminar a palavra do Senhor que vai transformando A palavra de Deus que é fonte de cura e libertação Não te irrites por causa dos maus Nem invejes os malfeitores Pois como o capim vão ser logo cortados E como o mato verde vão secar Espera no Senhor e faz o bem Assim permanecerás na terra e terás segurança Põe no Senhor tuas delícias E ele te dará o que o teu coração pede Entrega ao Senhor o teu futuro Espera nele que ele vai agir Fará brilhar como luz tua justiça E o teu direito como meio dia Descansa no Senhor e nele espera Não te irrites por causa dos que prosperam Por causa do homem intrigante Desiste da ira Depõe o furor Não te irrites Só iria piorar Pois quem faz o mal será exterminado Mas quem espera no Senhor Possuirá a terra Daqui a pouco não existirá o ímpio Se olhares para seu lugar Não encontrarás Mas os humildes Irdarão da terra Vão se alegrar Com uma paz imensa O ímpio trama contra o justo E range os dentes contra ele Mas o Senhor Se ri do ímpio Pois sabe Que está chegando o seu dia Os maus Puxam a espada E reteçam o arco Para atingir O humilde e o pobre Para matar os retos de coração Sua espada vai penetrar No seu próprio coração Seu arco será quebrado Mas vale o pouco que tem o justo Do que a abundância dos ímpios Pois os braços dos ímpios se quebrarão Mas o Senhor é quem sustenta os justos O Senhor conhece o dia dos inocentes Eterna será sua herança No tempo da calamidade Não serão confundidos Nos dias da fome Serão saciados Os ímpios morrerão Os inimigos do Senhor Como as flores do campo Vão murchar E desaparecerá E desaparecerá Como fumaça Palavra Do Senhor Graças a Deus A palavra continua Ela vai Mas ontem eu vi uma experiência Indo para Lambari Mais uma vez mando meu abraço Para o povo de Deus Lambari, Minas Gerais Eu estava no carro com os irmãos Estava no banco da frente Atrás a Ana Lúcia O Elias E Alexandre E na hora me veio Veio essa frase Veio para mim muito forte Entrega ao Senhor o teu futuro Espera nele E ele agirá Aí veio Mas é preciso que eu decida De repente Passa um caminhão A nossa frente E aí Tem várias letras no caminhão Eu sou muito assim De números E aí eu vi Um S 37 Aí me veio Salmo 37 Aí fiquei Eu estava no banco da frente Minha mochila estava atrás Gente, pega a Bíblia aí Ficou os meninos pegando Aí o Elias Pegou a Ana Lúcia E aí justamente Salmo 37 Versículo 5 E ali eu disse É essa A palavra para amanhã No Sorrindo para a Vida E ali já fui Pensando Rezando E já me preparando Dentro do carro Peguei o tablet E comecei ali Trabalhar Porque É assim As inspirações A gente tem que estar Atento Tenho pregado muito isso Na missa do Clube da Evangelização A vida corrida E a vida agitada A minha vida É uma vida corrida A vida dos nossos irmãos É uma vida corrida E a palavra do Senhor E a palavra do Senhor diz Corramos com os olhos fixos No Senhor Uma vida agitada É uma vida sem Deus É a ausência de Deus O mundo quer nos agitar Para nos desviar Daquilo que é o foco Então correr Não é problema Corra E a vida é uma corrida Mesmo Mas não Deixe o agito Do mundo Porque na vida corrida Você está atento Aos sinais E Deus falou comigo Através de uma placa De um caminhão Que trouxe para mim Uma frase Que estava no meu coração E confirmou Na passagem Quero mais uma vez Te falar Hoje Você precisa tomar decisões Já parou para pensar E é tão assim né Ai meu Deus Eu tenho que decidir Uma coisa na minha vida Como tomar essa decisão Eu quero trazer Alguns passos Que poderão revelar a você A vontade de Deus Para a sua vida Porque O que eu tenho que entender É isso Toda decisão gera Consequências Toda Se eu decido Eu tenho que Estar preparado Eu vou arcar Com as consequências Por isso que eu preciso Decidir Em Cristo Jesus Eu preciso decidir Com o Senhor Na vontade do Senhor Primeiro passo Qual é a vontade De Deus Na minha vida Qual é a vontade Confiar Tão plenamente Em Deus A ponto de acreditar Que a vontade Dele É a melhor Do que a minha vontade É aceitar O seu plano Com todo o coração É aceitar Que o plano Do Senhor É o melhor Você se lembra Das palavras De Jesus Lá no Getsemane Aquele momento Ali Que ele estava Pai Se possível Se possível Arranca de mim Este cálice Mas seja Seja feito A tua Tua vontade Falei quarta-feira Na missa do clube E quero lembrar novamente Uma linda experiência Que a gente tem feito Na oração da coleta Quando a gente vai fazer Oremos Antes ali Logo depois Do ato penitencial É o momento De a gente juntar Os pedidos E eu falo Para o povo de Deus Estenda as suas mãos Entregue tudo Peça Não tenha medo Não peça E não peça Com miséria Não Peça com vontade Com abundância Mas termine Dizendo assim Senhor Seja feito Não a minha Mas A tua vontade Quantos testemunhos Nós estamos experimentando A vontade de Deus É o melhor Ele tem o melhor Para cada um de nós Eu imagino Que naquele momento Jesus sentiu O peso dos pecados Ali No Getsemane Da humanidade Sobre os seus ombros Ele temeu Aquele momento E pediu a Deus Se possível Ele não gostaria De morrer Mas em seguida Disse Faça-se A tua vontade Ele cumpriu Obediente até a morte Morte de Cruz Foi fiel Fidedigno Uma coisa é Concordar com Deus Quando a vontade dele Coincide com a nossa É bom demais Não? Aí meu amigo Aí é Aí é filé Mas nem sempre é assim É muito bom Quando a vontade do Senhor Coincide com a nossa vontade Mas quando a vontade de Deus É totalmente oposta A nossa Há uma luta Entre a nossa vontade E a vontade de Deus Muitas vezes Agimos como se Deus Fosse um gênio Da lâmpada Né? Mágica E esperamos que diga sim Para todos os nossos desejos Não é assim Então o primeiro passo A vontade de Deus E a minha vontade Para eu entender isso Eu tenho que entrar Já no segundo passo Imediato Oração Vida De oração Paz No coração Esses dois livrinhos aqui Do Padre Bruno Frases cheias da graça E frases que nos levam a Deus Tem uma dessas Uma dessas frases Está aqui Com a caricatura Vida de oração Paz no coração Alguns dizem Né? Eu não tenho vontade Como Como é que eu vou rezar? Como é que eu vou Se você não está Com vontade de orar De rezar De dobrar os joelhos Então diga isso Para Deus Porque isso já é uma oração É a tua verdade Proclamareis a verdade A verdade vos libertará Olha Senhor Hoje Não estou Nem um pouco Afim de rezar Ultimamente estou achando Que o Senhor Não liga para a minha vida É um mínimo Mas eu estou aqui Vou rezar Vou agradecer Vou proclamar Vou confiar A graça acontece Isso já é uma oração Isso é uma oração? É Porque ela sai do coração Nós temos as orações Que podemos fazer Dos livros A liturgia das horas Tem coisa melhor Do que você rezar A liturgia das horas E quando a gente reza Com vontade Maravilha Mas quando eu não rezo Com vontade Quando eu estou dizendo Que eu não rezo com vontade Não é porque eu estou rezando Não Eu rezo Mas é aquele sentimento É aquela coisa Sabe? A graça acontece também Porque a tua insistência A tua persistência Então A vida de oração Está atento ao Senhor A vida de oração No meio dessa vida corrida Te dá essa sintonia Então é um passo Para eu tomar a decisão Você quer tomar uma decisão Não tome uma decisão Na sua vida Sem antes Uma oração Um Pai nosso Um Ave Maria Eis-me aqui Senhor Guia-me Concede-me sabedoria O Senhor Vai te ajudar Você quer fazer a vontade de Deus Passo a oração Segundo passo A palavra do Senhor A palavra de Deus Se você quer conhecer A vontade de Deus Será necessário conhecê-lo Pelo amor de Deus Valdênia Paula Guimarães Peter Sapo Como é que eu vou fazer A vontade de Deus Se eu não conheço A sua palavra Eu preciso conhecer A palavra do Senhor Adentrar nos seus mandamentos A palavra que é Essa base Sólida Para a nossa vida E conhecendo Eu vou corresponder A sua vontade E a palavra do Senhor É na Bíblia É na Sagrada Escritura Só na Bíblia Você vai saber Como ele age Olha Graças a Deus Nós temos aí Uma senal de livros A Canção Nova Tem vários livros Muita gente escreve Meu irmão Minha irmã É uma bênção E te ajuda Mas não adianta você ter Gratidão gera milagres Minha família está protegida Pelo sangue de Jesus Se você não tiver O livro dos livros A palavra do Senhor Se a gente juntar Todos os livros Da Canção Nova Não dá uma folha Da Sagrada Escritura É nela que nós estamos Pautados para as nossas escritas Baseados na palavra do Senhor A Bíblia Precisa ser lida Ruminada Escrita Existe uma grande diferença Entre conhecer E respeitar A Deus Eu preciso respeitar Eu preciso conhecer Para que a sua vontade Prevaleça em minha vida Ler A Bíblia tem Esses dois grandes objetivos Conhecer Respeitar O respeito a Deus As suas coisas Quero dizer Que Uma vez que você Precisa tomar a decisão A vida de oração A palavra do Senhor Meu irmão Não se deixe guiar Pelos seus sentimentos Porque o nosso sentimento Pode nos desviar Da vontade É momento de decisão Na emoção A gente não aprendeu aqui Na Canção Nova isso Na emoção Não se toma Decisão Tem umas frasezinhas Interessantes Na emoção Não se toma decisão Não decida No momento da emoção Na hora da fúria Da raiva Não Paciência Segue para os passos Anteriores Ali você reza Se coloca em oração Entra na palavra de Deus Para assim Guiados não pelos seus sentimentos Você toma a decisão Então eu quero deixar para o teu coração E olha Quando a gente toma uma decisão Emocionado Nos sentimentos A gente vai dar com os burros na água Não podemos Então Não guie os seus As suas decisões Pelos seus sentimentos Cuidado 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 Padre Bruno Cuidado Canção Nova Você poderá ser enganado Pelos seus sentimentos Provérbios no capítulo 16 No versículo 25 Diz assim Há caminhos que parecem direitos Mas o seu fim São caminhos Da morte A Bíblia A Sagrada Escritura Está repleta De exemplos De pessoas Que começaram Bem Mas depois tomaram Decisões Baseadas Apenas na vontade Própria E foram frustradas Totalmente Então É uma sequência Eu preciso tomar uma decisão Qual é a vontade de Deus Para descobrir a vontade de Deus Vida de oração Vida de oração Palavra do Senhor Que norteia Depois Ter a certeza Não posso deixar Ser guiado Pelos meus Sentimentos Aí o quinto passo Ouça Os conselheiros De Deus Quando Eu Preparava isso Eu me lembrava Hoje Da Da missão Que Deus me concede Estando membro Sendo membro Do conselho geral Da comunidade É um serviço A comunidade E como a gente Precisa estar Sempre Tomado da palavra Porque Os irmãos nos procuram Porque querem Conselhos Só que Nós temos Tantos Conselheiros Ao nosso redor Quem são os Conselheiros De Deus A nossa família Amigos Pessoas que estão Ao nosso redor Quer tomar uma decisão Pega aquela pessoa Sabe Que a gente sabe Não custa nada Esses dias eu falava Para dois irmãos De comunidade O Kennedy E o Juninho Kennedy foi o jovem Na Canção Nova Que mais a gente Ficou junto Em missões Na missão em casa Kennedy morou comigo Em Cuiabá Mais de sete anos Teria ele De Queluz A gente saiu Junto De carro Eu era formador Lá Fomos para Cuiabá Dirigindo Ficou sete anos Comigo Entreguei ele Para a esposa dele Para Gisele Fiz o casamento dele O menino dele Me chama Sabe Me chama de vô Não adianta É vô 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 E eu falei Para ele Juninho Foi meu irmão De turma A gente estudou No seminário Fizemos filosofia Depois ele discerniu Sua vocação E hoje é casado Com a Cris Eu falei para os dois Olha Qualquer decisão Que vocês queiram Tomar na vida Me procurem Eu estou sempre Aqui para vocês São amigos São pessoas Então procurem Quer tomar uma decisão Busque os conselheiros Do Senhor Em provérbios No capítulo 11 Versículo 14 Diz assim Há uma multidão De conselheiros E neles A segurança Agora Não seja O que Ah Eu vou tomar Uma decisão Vou escutar Os conselheiros Mas também Coloque no discernimento Porque é uma junção Gente Você está vendo Que eu estou dando Passos Que completam Quero tomar Uma decisão Primeiro Com a vontade de Deus Para descobrir A vontade de Deus Oração Palavra do Senhor Não deixar ser guiado Pelos sentimentos Buscar Ajuda dos conselheiros E aí Estar atento também E examinar bem A providência de Deus No noviciado A gente Tinha uma palavrinha Que o Diaco Nelson Nos ensinava Acontece Alguma coisa Faça uma pergunta É vontade de Deus É vontade minha Ou é vontade do cão Será que é vontade de Deus É minha vontade Ou é vontade do inimigo Que vai Muito sutilmente ali Com muita sabedoria Então Faça essa experiência Estar atento A providência Porque a decisão Também passa por isso E o que é providência É a sabedoria Com que Deus Conduz todas as coisas Veja o plano de Deus Como um quebra-cabeça Cheio de peças Que com o tempo Vão se encaixando Formando um painel Que vai se ampliando Como diz Davi No Salmo 103 Versículo 2 Bendiz Ó minha alma Ao Senhor E não te esqueça De nenhum dos seus Benefícios Faça meu irmão Uma retrospectiva Na sua vida Na hora Das decisões E como só depois Você pode ver Como Deus Guiou a sua vida Sem que você Percebesse Aí você tomou Uma decisão Pautada Não Essa é a vontade Deixar ser guiado Como esse barco A vela Solto Tem ouvido Sapo? Atento aos sinais Aos movimentos A providência Que rege Todas as coisas Aí eu tomo Uma decisão Pautada No Senhor A ordem do Senhor Meu irmão Foi por etapas E eu sinto isso Muito forte Hoje Vésperas De um final De ano Um ano Difícil Um ano De lutas Vésperas Desse advento Que vai nos fazer Preparar Para um momento Tão sublime Eu estou muito feliz Nesse tempo De Natal Amanhã Aqui na Canção Nova Dia 25 De novembro 30 dias Para o Natal A gente vai ter Um momento muito lindo Amanhã vai ter a missa Às 18h30 No santuário A missa do sábado E após a missa Nós vamos caminhar Para o presépio Ali da Canção Nova Ali Do complexo Do santuário Do Pai das Misericórdias E nós vamos ter Primeiro A bênção Das velas A bênção Dos presépios Para as pessoas Se levarem Para suas casas As velas Para acenderem Na noite de Natal Então a gente vai Abençoar 30 dias Antes do Natal Em preparação E vamos ter Um momento de acender As luzes Do santuário Do presépio Um lindo momento Uma cantata Com alguns irmãos Da Canção Nova Que vão estar cantando Músicas natalinas Preparando o nosso coração Para esse momento Tão grato Que é o nascimento Do Senhor Mas eu sinto muito forte Que mesmo Nas vésperas Deste final de ano Que a gente está aí Caminhando Do ano que virá Ainda tem pessoas Que passaram o ano Todo assim Arrastando E que precisam Tomar decisões Agora Para a virada Do ano Não perca tempo Hoje É um dia Para você Tomar Uma decisão Mas não tome Segundo O seu coração Calma Sim Temos que estar Atentos ao nosso coração Porque também fala Mas é preciso Fazermos passo a passo Para que a gente Tome uma decisão Concreta Podemos ter certeza De que Deus É sábio demais Para cuidar De tudo Não foi isso Que a gente leu No salmo E eu repito Mais uma vez O versículo 5 Do salmo 37 Entrega ao Senhor O teu futuro Espera nele Que ele agirá Ele vai agir Agora essa espera É uma espera Ativa Nós não esperamos O Senhor De braços cruzados A nossa espera É uma espera ativa Então é preciso Decidir Quem não sabe Para onde vai Se perde pelo caminho Eu preciso Tomar uma decisão Eu preciso Me localizar Eu preciso Dar o passo O que é fé É isso Eu dar o passo Deus coloca o chão Colocou de lado A vontade própria Deixou a vontade de Deus Prevalecer Rezou Estudou a palavra de Deus Deixou de lado Seus sentimentos Aconselhou-se Com algumas pessoas Amigos Conselheiros De Deus Viu a providência De Deus Dirigindo na vida O último passo Tome A decisão A Bíblia A Sagrada Escritura Está cheia De convites Para a decisão Josué Capítulo 24 Versículo 15 Diz Escolhei hoje A quem servis Elias Em 1º Reis Capítulo 18 E 21 Diz ao povo Até quando Cocheareis Entre dois pensamentos Se o Senhor É Deus Seguiu Se é Babel Seguiu Tomar decisão Convide A Deus Para continuar No comando De sua vida Peça a Ele Para não deixar Você se afastar Do plano Dele Para a sua vida Sabe conhecer A vontade De Deus É preciso Ir além Tomar a decisão Entrega o teu Caminho No Senhor Confia nele E Ele tudo Fará Quero colocar isso Em vida Porque eu quero ver Na vida Precisa acontecer Na minha E na sua vida Hoje É o dia Da decisão Escolha E tome Em Cristo Jesus A decisão De vida Vamos exar Vamos cantar Peter Vamos pedir Essa graça Sobre a nossa vida Que todas as indecisões Que tem nos paralisado Caiam por terra Em nome de Jesus Se decida pelo Senhor Da tua vida Do teu coração